Bom pessoal, vamos a mais um vídeo sugerido pelos inscritos como trocar o farol de neblina da Fiorino Evo e do novo Uno. Antes de efetuar a manutenção a gente vai precisar da lâmpada que tem o nome de H1, que é essa lâmpada aqui. Ela é a lâmpada um pouco comprida e ela tem uma espécie de meia lua aqui na parte da conexão traseira. A luz de neblina do lado direito parou de funcionar e ela está com... a gente consegue ver no vídeo, talvez pegue aqui, ela está torta. Ela está um pouco torta, então quer dizer que ela não está bem encaixada. E também ela está com um som de vibração conforme a gente anda com o veículo. Então vamos desmontar aqui e ver o que está acontecendo. Com o veículo em local plano e com o volante totalmente virado para a esquerda, Vamos iniciar o procedimento soltando esses parafusos aqui, aonde fixa o parabarro no para-choques. Com os dois parafusos Philips soltos, basta você forçar com uma mão aqui, abrir essa parte da proteção aqui do para-lamas e você já terá acesso lá. Eu vou tentar fazer com uma mão aqui para mostrar para você. Nessa parte traseira aqui do farol de neblina, você gira ele em sentido anti-horário e ele já abre essa tampa aqui. E para ter acesso à lâmpada, ele tem dois ganchinhos aqui. É só você pressionar o ganchinho aqui e a lâmpada já sai facilmente. E para soltar a lâmpada, basta soltar esse chicotezinho aqui, esse soquete aqui e a lâmpada já sai. O procedimento é bem simples. Só que uma mão é um pouco complicado de fazer, estou segurando o celular com a outra. As duas mãos, uma você segura a lâmpada, a outra você puxa ali o soquete. Retiramos a lâmpada com defeito e agora vamos instalar a lâmpada nova. E a posição da lâmpada, pessoal, vou mostrar o lado de fora do carro, o que é mais fácil de entender. Ela fica nessa posição aqui, com a parte, essa parte aqui no caso na vertical. E com a meia-lua dela em relação à frente do carro nessa posição aqui, se comparado ao paralama. Vamos dizer assim, para o lado da roda do carro, a parte da meia-lua vai ficar nessa posição aqui, lá dentro do farol de neblina. A questão da trava, vou tentar mostrar com uma mão novamente aqui. Muito simples. Só tem que cuidar para a lâmpada não sair do lugar. Ela sair do lugar na hora da instalação, a outra lâmpada já estava meia-solta por causa disso. Meio-solto, né? Por causa disso. Bom, pessoal, fiz o procedimento com as duas mãos. Vou tentar pôr a câmera mais próxima ali para você ver como é que fica dentro. Fica nessa posição aí, ó. Como pode ver no vídeo aqui, você bota a lâmpada alinhada no encaixe correto e só trava lá. Não pode esquecer de conectar o plugue, né? Esse plugue de baixo aqui, ó. Conecta o plugue no pino central da lâmpada e está instalada a parte elétrica. Instalado o plugue, agora é só apresentar essa parte aqui da tampinha. Você apresenta ela nessa posição e gira sentido horário e está travado. Importante você encaixar corretamente para não ter infiltrações, pois essa área aqui tem umidade no local. E a questão da vibração que eu falei no início do vídeo, aquele parafuso Philips lá embaixo está solto, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo aqui. Ele está solto. E ele faz essa vibração aqui, ó. Esse ruído aqui, ó. Quando o carro anda. Então, vou repertar esse parafuso aqui. Vou verificar o traseiro. Se eu não me engano, tem um lá atrás também. Vou verificar. Vou repertar para resolver esse problema da vibração. Caso o seu veículo esteja com o mesmo problema aí de barulho no farol de milha ou farol de nebrina, é bom verificar também o reaperto desses parafusos. Bom, pessoal. Efetuado o reaperto então do parafuso. Está lá da lâmpada. Agora basta fechar. É só encaixar aqui a parte do para-choque aqui. Botar os dois parafusos Philips novamente. Reapertamos os dois parafusos Philips. E agora é só efetuar o teste. Ver se a lâmpada vai acender corretamente. Efetuado o teste. Acendeu corretamente. E está encerrada a manutenção. Espero ter ajudado os amigos aí. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado aos novos inscritos. E fui.